Momento da oração Vamos fechar os nossos olhos e precisamos chegar na presença do Senhor com humildade, reconhecendo a nossa fraqueza a nossa total dependência dele devemos nos colocar na posição de criatura com realidade e abandonarmos as práticas da autossuficiência Senhor Jesus Tu és o Rei dos Reis, o Senhor da Glória o cabeça da igreja o onigênito que se tornou o primogênito nós glorificamos e exaltamos o Teu nome como nosso Salvador como nosso Senhor neste lugar e este movimento universal que é a igreja pertence somente a Ti Tu és o que gerou ela, Senhor Tu és o único que edifica ela, Senhor somos gratos a Ti pela eleição pela chamada pela escolha e pelo processo de restauração e somos premiados com a glorificação Senhor com a vida eterna como auxiliador e dono do Senhor ó Senhor nós somos gratos a Ti embora não tenhamos ainda a revelação necessária dessas coisas todas somos Teus servidores carentes da vida divina do crescimento da vida Senhor muita muito engano e ignorância ainda está no nosso coração produzida pelas trevas enganos sofismas mas livra-nos dessas maldições Senhor porque na cruz Tu encravou toda a natureza satânica opera nos Teus filhos para dar o avanço da vida divina dentro de nós queremos que a Tua vida seja a nossa vida Senhor que a nossa conduta seja a expressão virtuosa do Filho de Deus cura o Teu povo que está enfermo e doente tanto psicologicamente quanto fisicamente que o Espírito do Senhor toque todos a nós para que venhamos a receber aquilo que precisamos que nem sabemos às vezes que toda a enfermidade física a doença que está alojada nos corpos dos Teus filhos que são o santuário de Deus saia agora em nome de Jesus retira esses espíritos da doença e da enfermidade das maldições hereditárias Senhor nos livra quebra as cadeias rompe esses laços que nos prende de geração em geração porque já estamos libertos e livres pelo sangue de Jesus grande é o nome do Senhor Ele é o Santo de Israel o que abriu caminho para a universal igreja do Senhor Pai nós te agradecemos não queremos resistir Teu Espírito Senhor nos ensina a ser maleáveis sensíveis a Tua voz Senhor nos edifica porque aqui estamos para isso para sair do natural para sair da ignorância Senhor precisamos do conhecimento para que não sejamos destruídos em nome de Jesus precisamos da aplicação da palavra Senhor só Tu podes fazer esses milagres ser a nossa vida Senhor só Tu podes crescer a tal ponto de nos subjugar de nos rendermos a Ti Senhor voluntariamente como Tu desejas e não desperteis até que este o queira paz seja com todos nesse lugar recebam a unção renovadora do Espírito paz seja com todos em nome de Jesus que a graça que há abundantemente em Cristo Jesus permeia os vossos corações sim Deus opera para mudar o curso da nossa caminhada nos tira das ruelas nos tira dos becos deste mundo Senhor coloca-nos na avenida central do Teu reino ser guiado pelo Teu Espírito Santo e ser conduzido até a plena redenção Senhor assim nós oramos como filhos carentes e dependentes completamente do Teu Espírito tira Senhor tudo os desvios que nós estamos cometendo contra Ti Senhor os pecados nos purifica no Teu sangue porque o nosso erro é promovido por Satanás com a nossa concordância por isso precisamos do Teu sangue para nos limpar nesta hora Senhor em nome de Jesus enche esse lugar da Tua presença da Tua unção fala com todos nós para a nossa edificação manifesta aqui o Teu desejo e a Tua vontade para que possamos tomá-la e considerá-la Senhor nos nossos caminhos nas nossas dias na nossa vida em nome de Jesus Pai nós Te agradecemos e Te louvamos Amém